O painel de agora, que é a ESL, construindo ecossímas globais de jogos. Uma introdução à visão da ESL e dos ecossistemas de jogos como pirâmides de crescimento de zero a herói, como tentamos construí-los por meio de competições locais e globais, ilustrados pelo exemplo do Counter-Strike Global Offensive, aprenda sobre os principais desafios e oportunidades para a indústria de esportes e construção das pirâmides de sucesso. Vamos dar as boas-vindas ao Brian Kramer, que é o General Manager da ESL Gaming. Como é que você está, Brian? Tudo bem? Tudo bem, obrigado por me convidarem aqui para o Big. Obrigado, bem-vindo a todos. Vocês já devem estar vendo aqui a minha tela, estão vendo a apresentação. Estou muito animado de estar aqui com vocês hoje. Eu fui apresentado já aqui, eu sou o Brian, General Manager da ESL Gaming. Já estou na ESL há quase nove anos. Comecei a trabalhar com esportes mais ou menos em 2007. E como gestor do Counter-Strike, eu sou responsável pelas estratégias gerais que a gente faz ou que tem com o próprio Counter-Strike. Isso pensando no ecossistema e no portfólio como um todo. E falando de esportes, se você olhar o que aconteceu nos últimos anos, ele se tornou algo que vai além de um esporte, se tornou um movimento cultural. Algo que está, de fato, atraindo milhões de pessoas do mundo todo. Cresceu muito nos últimos anos. E vocês vão ver depois nessa apresentação como cresceu esse segmento. Então, já tem alguns elementos na mídia mainstream que a gente vê hoje em dia, porque originalmente havia alguns obstáculos para que o esporte se tornasse algo parte da mídia comum. parte da mídia mainstream. E hoje em dia, está cada vez mais aceito, cada vez mais presente. A gente vê, hoje em dia, estrelas, astros da mídia que se identificam com os jogos e com o esporte. Então, a gente realmente já caminhou muito. E uma parte importante desse desenvolvimento do esporte foi o desenvolvimento dos jogos também numa arena onde eles pudessem se desenvolver e se tornar bem-sucedidos com um público mais amplo. Então, nós temos esse evento, por exemplo, aqui da apresentação, o ESL One. E você tem milhares de pessoas na própria arena, no estádio, e mais milhões assistindo online. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esses sistemas globais e como nós os construímos. E eu tenho uma introdução aqui breve que eu vou passar para vocês assistindo esse primeiro vídeo. Espero que gostem. Daiana, a gente não está ouvindo o áudio. Ah, vocês não estão ouvindo o áudio, né? Desculpa. A gente pode rodar daqui? Podem rodar daí, sim. Para os poucos que se tornam grandes mestres, você consegue realmente ver que existe um novo mundo te esperando. Por uma geração de gamers e nativos digitais que crescem cada vez mais, e esporte se tornou, de fato, um esporte e entretenimento. É, Digital First é global por natureza e está conectado de forma íntima por comunidades online. Já transcendeu essa arena online e chegou a estádios que estão lotados de fãs e viajaram pelo mundo todo para celebrar os seus jogos. Nós estamos no início de uma nova era muito empolgante. Venha conosco nessa nova geração de esportes. Pessoal, desculpa aqui o solucinho técnico, né? Do meu lado. Então, essa era uma primeira apresentação para a questão de jogos serem para todos. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esportes de forma geral e a lacuna que a gente tem entre jogos e esportes e como elas se conectam. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a ESL e como nós nos enxergamos nesse mercado com as publishers, com os jogos, e depois falar um pouquinho mais sobre os ecossistemas de jogos e como nós nos enxergamos enquanto parte desse ecossistema. Todo mundo sabe que a indústria de jogos é gigantesca. Temos 2,7 bilhões de gamers no mundo todo de acordo com dados de Nozu de 2020. E esses 2,7 bilhões de pessoas que são gamers são uma indústria maior do que a indústria de cinema e de música juntas. Então, esportes se tornou o maior entretenimento do mundo. Então, a gente vê que existe muito interesse. E é um crescimento que não está caindo. Ele continua subindo e subindo rápido. a gente vê um aumento de 700 milhões de pessoas que se identificam como gamers hoje em dia. Isso mais do que a gente tinha antes e isso continua crescendo. E a oportunidade em gaming é muito grande. Existe um movimento cultural e cada vez com mais pessoas entrando, mais jovens que começam a jogar. Então, só vai continuar crescendo e vai crescer cada vez mais rápido. Então, existe muita oportunidade aqui. E quando a gente olha a separação entre jogos e esportes, a gente pode olhar um pouquinho esse gráfico aqui do lado direito para entender melhor. tem uma questão de habilidade que você pode ver na parte de baixo. Então, se você pensar, por exemplo, futebol. Quase todo mundo consegue jogar futebol. Pega a bola e joga um pouquinho. Então, tinha uma base de jogadores muito grande. E muita gente joga, tem quem joga melhor, tem quem joga pior, mas é um público base gigante. e quanto mais habilidoso, menos jogador no seu nível. É uma questão de patamar de habilidade. Então, conforme você tem mais habilidade, o número de pessoas no seu nível é menor. Então, você vê que a estrutura da pirâmide é inversa. Você tem pouquíssimas pessoas que, de fato, chegam a um nível excepcional de habilidade de jogo. Mas, em termos de audiência, é inversamente proporcional. Então, a pontinha da pirâmide em termos de habilidade, onde você tem os melhores jogadores, com as competições, os torneios, você tem o maior público. Então, você tem a Copa do Mundo de futebol, todo mundo assiste. Mesmo quem não sabe jogar futebol, vai lá e assiste. É um fenômeno global, não é? E acaba sendo super interessante. E aquelas competições amadoras, locais, tem um público bem menor. Os amigos, a família, vão lá assistir. Então, você tem realmente um público bem menor. E essa estrutura de pirâmide, a gente vai discutir um pouquinho mais na hora que a gente falar sobre o ecossistema. então, não esqueçam esse gráfico. E só para concluir esse pensamento, ainda complementando o slide anterior, jogos são acessíveis para todo mundo. É inclusivo, não importa de onde você vem, quem você é, você pode jogar num console, num PC, no celular, não importa. As barreiras de entrada são baixíssimas e é super acessível. O esport é o melhor dos mundos. Você tem, aliás, o melhor dos melhores que você vai ter no esport. Então, você vai precisar de muita habilidade. E esse nível de habilidade também gera um alto nível de interesse do público. Então, as pessoas, de fato, gostam de assistir esport. então, levando tudo isso em consideração, pensando aqui em esportes especialmente, o que a gente pode falar sobre a ESL e os últimos anos? A gente começou a empresa no ano 2000, a empresa existe há pouco mais de 20 anos, então, e começou com uma empresa muito pequena. A gente tinha as competições acontecendo numa sala pequena, cada um trazia o seu próprio computador. Era um grupo de pessoas bem reduzido que queria competir ali no jogo e que acabou se tornando o que se chama hoje em dia de esportes. Isso foi crescendo. Começamos a ter dezenas, centenas e milhares de fãs. E a gente começou a ter games expos que nem a Gamescom. E aí, a gente começou a ter os eventos em estágio, perdão, em estádio com torneios. e foi crescendo. E hoje em dia, temos eventos em estádio com milhares de pessoas assistindo presencialmente e milhões assistindo pela internet. E pelo que a gente vê, o crescimento continua e vai continuar, então, dá para continuar crescendo e monetizando. se você olhar esses últimos anos, a indústria de jogos já existe há bastante tempo e a gente tem visto esse crescimento estável e a indústria de fato está chegando aos patamares que ela está hoje. A gente quer realmente que a indústria continue crescendo como um todo e a gente tem o Counter-Strike que é um jogo que já existe há bastante tempo e que é muito importante no crescimento da indústria também. A gente tem um segundo vídeo aqui, se você puder por favor rodar para mim. Já chegamos muito longe. Já vivemos muita coisa. Já fomos a muitos lugares com muita gente. Mas tínhamos um destino em mente. Chegar a um mundo no qual todo mundo pode ser alguém. Um esporte no qual todo fã tem uma voz. Um movimento que todo mundo pode entrar. As pessoas vêm do mundo todo para participar. Para provar que se você de fato quer qualquer coisa é possível. Existe um herói em cada um de nós esperando para poder saltar da cama e subir no palco do mundo. quando nós envelhecermos e os nossos filhos envelhecerem a gente vai contar para ele como é que tudo começou. E amigos viram líderes astros saem das sombras e inspiram o esporte como um todo a fazer o mesmo. vocês são as pessoas que fundaram os esportes e desenvolveram os esportes por acreditarem nos esportes. Próximos passos o que vai acontecer? Bom, isso vai depender de como nós escrevermos eles. como vocês podem ver isso foi bem emotivo e algo muito importante para nós é criar um mundo onde qualquer pessoa pode ser alguém. A questão é tornar o esporte acessível para todos não importa onde a pessoa esteja ou quem ela seja ou o que ela faça. o que a gente quer é dar a todo mundo um caminho para ser alguém. Um dos principais exemplos que nós temos aqui onde nós conseguimos de fato construir esse caminho com sucesso para alguém para sair do anonimato até o sucesso nós temos aqui a foto desse jogador do Reino Unido chamado Smuya ele competiu em várias competições internacionais e em 2017 ou 2018 ele ganhou com a equipe dele no Reino Unido um campeonato nacional por meio disso ele foi recrutado por uma equipe internacional uma equipe alemã que não era tão grande mas para grande surpresa de todos em 2019 ele se tornou finalista do campeonato ASL de Counter Strike eles estiveram entre um dos melhores times da competição com toda a energia do público durante todos os jogos aquilo foi incrível a torcida toda daquele estágio para aquele cara que do nada agora era o rei do mundo era possível ouvir literalmente aquelas milhões de pessoas gritando smuia smuia isso só enfatiza essa história e a ambição que nós temos e daquilo que nós queremos criar agora desde novembro do ano passado a ISL está não apenas criando um mundo onde todos podem ser alguém mas nós estamos criando uma categoria de líderes em festivais de games e essa experiência dos games realmente toma vida e nós podemos combinar essas grandes competições de alto nível de games com festivais esses festivais vão além dos esportes mas na verdade dão vida a todos os tipos de esportes no futuro nós vamos ver várias coisas acontecendo em que esses dois lados vão se juntar em eventos criando festivais que são também para qualquer pessoa interessada nos games ou nos esports de forma geral agora um pouquinho de nós a ISL nos vemos dentro da indústria nós estamos ali no centro desse ecossistema que nós estamos criando nós trabalhamos com vários ciclos na indústria trabalhamos com publisher de games nós trabalhamos com ecossistemas para eles com diversos níveis de competições mas ao mesmo tempo com isso nós conseguimos também criar vários tipos de conteúdo conteúdo que nós depois conseguimos compartilhar com parceiros de mídia e parte desse desenvolvimento dos esportes e dos games de maneira geral foi ter conseguido com sucesso criar uma rede não só de conteúdo digital mas de transmissões em canais lineares de TV assim a gente conseguiu atingir um público muito maior algo que eles têm dificuldade às vezes com a programação linear outra forma de crescer a nossa marca foi com parcerias ao redor do mundo principalmente com parceiros de indústrias nós fizemos vários acordos durante o ano e foi interessante ver o número crescente de marcas como a Intel a DHL a PepsiCo que quiseram se juntar e ter a sua marca atrelada aos esportes nós esperamos que isso continue crescendo cada vez mais e esperamos ver cada vez mais casos de sucesso dessa integração a peça final é que com todos esses players nós acabamos nos tornando um dos pioneiros nessa indústria com parcerias entre os times e os jogadores com essas marcas para que eles tivessem essa oportunidade de estar competindo ano a ano e para que eles existam dentro desse ecossistema e possam crescer conosco com relação a esses ecossistemas de games o que a gente quer dizer com isso vocês vão ver essa estrutura de pirâmide várias vezes ao longo dessa apresentação nós desenvolvemos essas competições em três níveis a primeira camada acontece principalmente online com os amigos e família e a competição em si não é tanto o que importa mas é a diversão você tem alguns prêmios pequenos mas não são uma competição de fato tão séria nós tentamos ser o mais acessível possível nessa camada de competições para que seja fácil para as pessoas realmente terem a sua iniciação no mundo dos e-sports a segunda camada o segundo nível que é essa camada challenger com competições um pouco mais sérias você vai ver ali alguns jogadores com aspiração profissional e jogadores que de fato estão tentando galgar o seu espaço nesse mundo o fim essa última camada é o que nós chamamos de nível masters em que nós temos os locais de eventos muito grandes e com prêmios também grandes nesse nível nós vemos um interesse muito grande de toda a indústria isso porque cada vez mais jogadores profissionais querem se juntar e participar desses campeonatos nós geralmente fazemos isso não apenas para o Counter Strike mas para vários outros títulos de games o que a gente faz geralmente é trabalhar com os publishers esses publishers geralmente tentavam fazer essas competições sozinhos como você vê no diagrama à esquerda geralmente eles começavam com alguns pedaços dessa pirâmide mas isso era difícil para os jogadores entenderem por exemplo ok eu concluí essa competição e venci para que lugar da pirâmide eu agora vou eu subo para o próximo nível ou não um exemplo aqui seria o Fortnite que tem competições de nível master muito grandes com prêmios volumosos e muita atenção dos fãs em grandes arenas mas ao mesmo tempo para baixo dessa estrutura não há muitas competições de níveis inferiores há muito sucesso é um jogo muito popular mas não é tão simples chegar àquele nível superior para as pessoas que estão começando o que a gente tenta fazer aqui na ESL então é trabalhar com os publishers de games e oferecer oportunidades diferentes para desenvolver aquele seu ecossistema em uma pirâmide completa com diferentes níveis de competição no seu ecossistema então o que nós fizemos tanto com o World of Warcraft quanto com Counter Strike é criar essa história assim nós combinamos todas essas histórias em um arco maior para que fique mais fácil para os fãs e para os jogadores para onde eles vão a partir de cada ponto por exemplo você vence essa competição então você vai para essa e vencendo a segunda você vai para essa assim fica mais acessível para os parceiros comerciais também assim eles não precisam entender sobre 15 20 produtos diferentes mas eles são parceiros de um produto chamado ESL Pro Tour mas a história na verdade é sobre esse arco maior para apresentar para vocês rapidamente esse é o calendário que nós temos para 2021 ou o que teria sido mais cedo como vocês podem ver a gente tenta ser o mais globais mais acessíveis para todos os níveis de jogadores seja na Ásia Pacífico ou na América do Norte nós temos ali tivemos uma competição no Rio de Janeiro ano passado que infelizmente teve que ser cancelada por conta da Covid mas nós esperamos poder realizar essa competição no futuro próximo mas de fato a intenção é tornar o jogo acessível para todo mundo ao redor do mundo para que todos os fãs tenham a oportunidade de torcer e todos os jogadores tenham a oportunidade de participar é apenas uma observação final aqui a gente tenta fazer a mesma coisa no lado da distribuição de mídia também como eu falei a gente tem uma rede de parceiros que está crescendo cada vez mais para tornar essas competições acessíveis para todo mundo no mundo todo nós oferecemos as distribuições em vários mercados em vários idiomas tanto em plataformas digitais quanto nos canais de TV lineares então essa foi uma visão geral bem rápida do nosso ecossistema de competições aqui na ESL e como nós estamos tentando criar um ecossistema global que seja acessível para todas as pessoas muito obrigado pela atenção de vocês ok muito obrigado Brian o nosso tempo está acabando aqui então eu só vou ter tempo para uma pergunta que veio pelo nosso chat como a gente pode promover os ecossistemas de jogos em todo o mundo como promover como promover a criação de ecossistemas de esportes em países emergentes eu acho que o mais seguro seria criar uma cena local com competições locais nós geralmente começamos com competições digitais mede o nível de interesse nelas e mede também a habilidade das equipes locais e a partir dali a gente vai crescendo e crescendo em competições mais sérias com competições nacionais e daí em diante mas geralmente o melhor é começar com competições locais construir de fato uma comunidade e aumentar o interesse dessas pessoas no jogo e a partir daí aumentar o ecossistema bacana nós temos uma outra pergunta aqui da nossa equipe o que acontece quando a popularidade de um jogo diminui como é que a equipe migra para outra tipo de game bom em primeiro lugar os esportes geralmente ajudam a estender um ciclo de vida de um game elas ajudam aquele jogo a continuar na cabeça das pessoas por mais tempo quando um game morre geralmente é o interesse da comunidade naquele jogo que se esfria depois disso o que acontece é que a empresa então resolve descontinuar aquele jogo e assim as competições também deixam de acontecer mas nós tivemos a sorte de não temos que lidar com isso até agora nós temos aqui casos de sucesso dos jogos que foram parte da ESL Pro Tour muito bem para a nossa última pergunta do público qual a relação da ESL com os criadores de conteúdo vocês trabalham com influencers a gente trabalha com os influenciadores em níveis diferentes claro isso depende também da maturidade do jogo o Counter Strike é um desses jogos em que a gente tem parceiros de mídia em todos os lugares do mundo e a gente não tem exclusividade sobre a produção de conteúdo eles conseguem monetizar aquilo para si mesmos mas principalmente nos primeiros estágios de um jogo é muito importante trabalhar com os criadores de conteúdo assim a gente garante que o jogo chegue a um nível de popularidade e atenção interessante e é a partir daí que a gente trabalha mais com eles nós também vemos a partir daí o interesse maior das marcas então com as ativações os influenciadores se tornam em partes ainda mais fundamentais com essas parcerias com as marcas também chegou aqui mais uma pergunta olha só quais as estratégias que vocês adotam para aumentar ainda mais o público bom acho que um papel importante é o das transmissões de mídia no mundo todo tendo parceiros novos em mercados novos para transmitir as competições ajuda muito a gente a aumentar a visibilidade dessas competições então às vezes os nossos parceiros de mídia também se tornam parceiros no desenvolvimento das competições quando elas acontecem na região onde elas operam então para ter mais competições locais para criar comunidades locais maiores e garantir que tudo que a gente faz na escala global seja transmitida para o maior número de pessoas possível no número maior possível de comunidades bom para todo mundo que está assistindo se quiser fazer mais perguntas podem mandar para a gente nós temos mais uma aqui você acha que os jogadores os gamers amadores mais jovens têm oportunidade de se tornar profissionais principalmente com o Counter Strike eu diria que sim porque esse ecossistema é aberto então qualquer pessoa pode conseguir chegar a uma competição e de fato se tornar um gamer profissional acho que principalmente estruturas como a da ESL Pro Tour isso te dá estrutura para se tornar um profissional de maneira muito mais simples então você pode começar num nível mais baixo e conseguir galgar ali o seu espaço pouco a pouco nas competições até chegar às competições globais de nível mais alto há muitas oportunidades principalmente hoje em dia para os gamers mais jovens para chegar a esses níveis mais altos principalmente no Counter Strike nos torneios da ESL qual o game você acha que dá mais oportunidades para os jogadores amadores que querem se tornar jogadores de esportes profissionais bom é muito difícil mencionar um jogo ou exemplificar um jogo só eu acho que o Counter Strike dá muito essa oportunidade por ser um jogo também possível de se jogar em dispositivos móveis mas acho que no mundo de esports ele está ainda ganhando maturidade então eu acho que vai haver ainda muitas oportunidades para os gamers no mundo todo eu acho que o ecossistema de dispositivos móveis é muito grande mas há também muita gente investindo em construir essa estrutura de esports nos dispositivos móveis bom a gente tem mais alguma pergunta aí do público se você está assistindo e tem alguma pergunta para o Brian esse é o momento muito bom sem mais perguntas então Brian eu queria agradecer a você pela apresentação tudo que você trouxe foi excelente sobre o funcionamento do ecossistema de games da ESL de todos os torneios promovidos e para vocês que estão assistindo a gente não se esqueça de compartilhar o link para esse canal marca ali os seus amigos e use a nossa hashtag BigFestival2021 venham todos para cá estar conosco BigFestival2021 o maior festival de games de criação na América Latina do ecossistema